Hoje a programagem é sobre essa plantinha que eu emprestei para a minha amiga Laura. Laura vai explicar... Olá bebê! A Laura vai explicar como elas... Me dê aqui... Me dê... Muito bem... Explique... Essa planta, quando você deixar cair, ela não faz em pedacinhos porque ela já é... Se você deixar ela cair, que não faz pedacinhos, ela feia o pedacinho, você pode plantar assim mesmo. Enquanto isso, eu vou pegar o cápido daqui, para se programar. Ele tem que ficar no sol. Aqui é o cápido de perto, você pode ver de perto. Aqui tem uma planta, que é muito perigosa. Se você pôr o dedo aqui, de verdade já era. E tem outras partes, que só quem está com a rua pode tocar. Como esses espinhos. Ó, fica uma florzinha aqui. E daí, minha e meu bem... Ah, Laura, pegou essa minha planta. Seguinte... Aqui está a suculenta. Nasceu uma flor aqui. Senhorita Telma, venha cá. Papai, você pode segurar? Dá para o papai. Vem aqui, Senhorita Telma. Oi, Nina. Como funciona essa planta? A suculenta, chama suculenta, porque ela guarda a água aqui dentro dessas florinhas. Então, ela tem que pôr só um pouquinho de água nela. Muito bem. Senhor Luiz... Explique como funciona essa plantinha. Qual? Esse é um capto selvagem sem espinho. Ele não é perigoso. Ele é espontudo, né? Ele só é pontudo. É uma água. Põe aqui. Posso voltar? Pode. Muito obrigado. Boa noite e vai começar outra programagem lá, não é?